Bebo pinga Bebo pinga Bebo pinga Sem parar Mas eu bebo Bebo pinga Bebo pinga Bebo pinga Sem parar Eu bebo pinga, o pinga não cai Pois segura a cabrinha, segura não cai Eu bebo pinga, o pinga, pinga não cai Pois segura a cabrinha, segura não cai Lá na olabica eu sou provador Da caixa que eu bebo, bebe até no tu Se você não acredita, chega e vai provar Vai beber um copo cheio e não vai tomar Bebo pinga Bebo pinga Bebo pinga Sem parar Mas eu bebo Bebo pinga Bebo pinga Bebo pinga Sem parar Bebo pinga Bebo pinga, o pinga não cai Bebo pinga, o pinga não cai Se você não acredita, chega e vai provar Se você não acredita, chega e vai provar Vai beber um copo cheio e não vai tomar Por isso eu digo Bebo pinga Bebo pinga Bebo pinga Sem parar mas eu bebo Bebo pinga Bebo pinga Bebo pinga Sem parar mas eu bebo Bebo pinga Bebo pinga Bebo pinga Sem parar mas eu bebo Bebo pinga Bebo pinga Bebo pinga Sem parar mas eu bebo Pelo fina, pelo fina